Música Nessa edição do Jornal da Univates. Estudantes do CEART participam do projeto Aluno Pesquisador. Teatro Univates se prepara para receber o primeiro musical. Corcunda de Notre Dame será apresentado no dia 19 de novembro. A agência do Barri Sul de Lajeado continua em greve. E seminário de práticas em educação e saúde acontece nesse mês. Essas e mais notícias a partir de agora. O Jornal da Univates está no ar. Música Boa noite. Boa noite. Projeto de lei que dispõe sobre o controle e a prevenção de zoonoses e vetores em Lajeado foi aprovado na sessão da Câmara de Vereadores dessa semana. A intenção é estabelecer regras de controle populacional, prevenção e controle de doenças, além de proporcionar o bem-estar dos animais. O projeto foi elaborado pela Prefeitura de Lajeado através da Secretaria do Meio Ambiente e associações de proteção aos animais. As agências do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal trabalham normalmente desde o dia 7 em todo o Rio Grande do Sul. Já o Barri Sul continuou hoje em greve. O pleito dos funcionários é por plano de carreira, que já está elaborado desde 2011. O Banri Sul é o banco com o menor salário base do Estado. Com o reajuste recém-negociado, o inicial é de R$ 1.796. Algumas agências, como as de Lajeado e Teutônia, seguem em greve. O problema é o plano de carreira. A cada três anos, teria um aumento de 5,5% nos salários. Hoje, o piso do Banri Sul é R$ 1.796, já com o aumento desse ano. E os demais bancos, vamos citar o Banco do Brasil e o Caixa Federal, têm pisos superiores de R$ 2.300 e até R$ 2.500. Isso teria uma vantagem para o pessoal do Banri Sul, que tem um piso muito baixo. O plano já está elaborado desde 2011, mas não é colocado em prática. Em 2012, os colegas do Banri Sul saíram do movimento com a alegação e o aval do Banri Sul, da diretoria do Banri Sul, de colocar em prática esse plano de carreira. Não aconteceu. Em 2013, aconteceu a mesma coisa. O Banri Sul colocou novamente o plano de carreira, mas não assinou. E esse ano, o pessoal não quer sair do movimento, enquanto o Banri Sul não assina de concreto que vai implantar esse plano de carreira. O Banri Sul ajuizou o dissídio coletivo junto ao TRT. A audiência deve ocorrer na próxima terça-feira. A maior perda, segundo o sindicalista, é a emocional. 78% dos funcionários com mais de 10 anos utilizam remédios para dormir ou contra o estresse. A gente não vê por que o Banri Sul não coloca esse plano de carreira em prática. Um banco que lucra de R$ 800 a R$ 900 milhões por ano, poderia tranquilamente botar em prática e seria mais atrativo. O clima organizacional seria melhor, as pessoas produziriam melhor, um funcionário com alta estima produziria bem mais. Parar as atividades tem sido a única maneira de negociar. Sem bater tambor não se avança. As empresas que mais lucram nesse país, que seriam os bancos, tranquilamente, num gesto diplomático de mesa de negociação, poderiam trazer uma proposta decente para os colegas bancários. Com certeza não haveria movimento. Mas a gente viu nos últimos 10 anos que teve greve, desde 2004, não foi assim. A gente começa em maio as negociações, mas quando chega perto do dissídio coletivo, que seria 1º de setembro, muda-se as táticas de negociação. Oferece menos que o NPC na inflação e traz a categoria para o movimento, infelizmente. As agências de Teutônia voltam ao atendimento normal na segunda-feira. Já em Lajeado, a greve segue, além dos postos do São Cristóvão, do Fórum, de Marques de Souza, de Sério e de Forquetinha. Na terça-feira, uma audiência pode decidir o rumo da greve do Banri Sul. Em função da chuva, o Encontro dos Projetos Vida, agendado para hoje, foi transferido para o dia 5 de novembro. A atividade vai ser na sede da Associação Atlética Municipal. O encontro deve reunir cerca de 600 alunos que frequentam uma das seis unidades do projeto. Brincadeiras e jogos vão ser organizados pelos professores dos projetos. As crianças vão receber café da manhã, almoço e lanche da tarde. O prazo para realizar as inscrições para o concurso público de Lajeado termina na segunda-feira. Elas podem ser feitas pela internet no site unars.com.br. As vagas são para diversos cargos de nível superior, incluindo também funções como exigência de ensino fundamental, médio e também ensino técnico. Em alguns casos, o salário chega a R$ 3.394. E a seguir, projeto aluno pesquisador. Estudantes do SEAT exercitam a área da pesquisa. Nós já voltamos. O governo federal, através do Ministério da Saúde, garante para 2015 a quantia de R$ 400 mil para investimentos de reformas de unidades básicas de saúde de Lajeado. A informação foi publicada no Diário Oficial da União de quinta-feira. Serão contempladas a unidade do bairro Campestre, com R$ 106 mil, bairro Conventos, com R$ 107 mil, bairro São Bento, com R$ 131 mil e a unidade do bairro Morro 25, com R$ 54 mil. A partir de agora, a Secretaria de Saúde e a de Planejamento vão montar os projetos das obras de reformas, que vão ser enviados à avaliação da Vigilância Sanitária Estadual e do Ministério da Saúde. Depois dos projetos aprovados, a verba será liberada. Nesse domingo, Estrela vai ter um tributo a grandes guitarristas mundiais com a realização do segundo Estrela Guitar Fest. O evento ocorre na Câmara de Vereadores a partir das 7 da noite. O Guitar Fest reúne professores e aficionados pelo som da guitarra para mostrar ao público todo o potencial do instrumento. Haverá cover de Led Zeppelin, Steve Rivogan e Intervals. Os estudantes do SEAT, desde o berçário até o segundo ano do ensino médio, participam do projeto Alunos Pesquisadores. Durante o ano, foram feitas pesquisas sobre um tema que considerassem relevante. A mostra desses trabalhos acontece amanhã, a partir das 7h30 da manhã, para alunos e das 9 para paz e comunidade em geral. Educar pela pesquisa. Buscar alunos que questionem e fundamentem as respostas. O projeto Aluno Pesquisador está na segunda edição e atinge os alunos do berçário ao segundo ano do ensino médio do Colégio Alberto Torres. O aluno é desafiado, exatamente no formato de educação pela pesquisa, a construir perguntas, a fazer experimentos, a fazer constatações e, em alguns momentos, inclusive buscar soluções para algumas coisas que ele vem identificar. Ou seja, também buscar respostas para essas perguntas. E isso é um pouco o que se faz com a pesquisa na escola. Quais são os lugares que ele vai encontrar o conhecimento? Quais são os lugares que ele vai encontrar recursos para responder as boas perguntas que ele fez? As pesquisas foram feitas ao longo do ano com a ajuda de professores orientadores. Amanhã é a apresentação para os avaliadores. Ele é conduzido, ele é orientado de como produzir um banner, de como expressar oralmente. A segunda edição do projeto conta com três avaliadores. Dois do SEAT, sendo um deles o orientador, e mais um externo. Não é um simples Ctrl-C e o Ctrl-V que vai transformar aquilo que ele buscou de conteúdo em pesquisa. Então, a gente costuma, com um cronograma, orientar o aluno a o que fazer. E é uma melhor forma possível de estar realmente trabalhando com algo que a gente possa dizer que seja uma iniciação à pesquisa. A mostra dos trabalhos é a partir das nove horas da manhã para pais e comunidade em geral. São quase 200 projetos. Eu acredito que seja um projeto importante para a nossa formação, tanto aqui no colégio, como futuramente para a faculdade. Sendo que desenvolve muita pesquisa, que é uma das bases da formação futura. Os projetos tiveram os temas escolhidos pelos alunos conforme interesse e relevância pessoal. Inicialmente, quando as professoras nos deram o tema, que cidade, pensamos o que mais afligia o alajado. E entre essas preocupações estava a violência à vida pelos crimes de homicídio. É um projeto muito interessante porque tu vai pesquisar e vai ter que colocar no método científico, vai aprender sobre um tema novo todo ano. Áreas de instabilidade permaneceram sobre o nosso estado e, por isso, pancadas de chuva. As temperaturas nesta tarde continuaram com pouca variação e as máximas não passaram dos 25 graus. Amanhã, nuvens permanecem sobre a região, o que pode resultar em chuva a qualquer momento. Continua ainda o risco de chuva forte temporais isolados. Apesar dessa condição, o sol deve aparecer em alguns momentos ao longo do sábado. No domingo, uma frente fria ingressa no estado e reforça as instabilidades. E assim mantém o tempo fechado com pancadas de chuva e chance de temporais no Vale do Taquari. Na segunda-feira, o dia ainda começa instável, mas a tendência é de melhora com o retorno do sol. Confira agora as temperaturas para os próximos dias na região. O Jornal da Univates volta depois do intervalo. Transcrição e Legendas Pedro Negri O pregão eletrônico de medicamentos do Consórcio Intermunicipal de Saúde, o CONCISA, está previsto para novembro. Segundo a feira, equipes dos municípios da região interessados devem participar de treinamento. A proposta entrou em discussão há um ano. Permite a compra de medicamentos em grande quantidade, preços baixos e entregas dentro dos prazos. Hoje, a cidade tem 13 pontos de distribuição de medicamentos. Com esse sistema de compra, as prefeituras devem economizar entre 20% e 30%. A estimativa do CONCISA é que a primeira compra do pregão movimente cerca de 6 milhões de reais. E agora as novidades da Univates, direto da assessoria de comunicação. Na noite de 19 de novembro, o clássico espetáculo O Corcunda de Notre Dame sobe ao palco do Teatro da Univates em forma de musical. A apresentação da Companhia Teatro Novo promete canções originais, coreografias inéditas e muita emoção. No total, 15 atores, bailarinos e cantores interpretam diversos personagens em um cenário versátil, com músicas criadas especialmente para a apresentação. O espetáculo, escrito em 1831 pelo francês Vitor Hugo, tornou-se conhecido mundialmente em diversas versões cinematográficas e musicais. Interessados em prestigiar a apresentação, podem adquirir ingresso na bilheteria do Teatro Univates ou ainda pelo site ingressorapido.com.br A Univates realiza de 21 a 23 de outubro a sétima edição do projeto Aprender Experimentando, com a realização de atividades experimentais e desafios em física, química e matemática para alunos do nono ano do ensino fundamental e também alunos de ensino médio. A programação ocorre nos três turnos, manhã, tarde e noite, em diversas salas do Prédio 8, aqui do Campos de Lajado, e aberta também ao público em geral. Interessados em participar do Aprender Experimentando, podem entrar em contato pelo fone 3714-7000, ramal 5437. Uma boa noite e ótimo fim de semana. De 21 a 23 de outubro acontece na Univates o 4º Seminário de Práticas em Educação e Saúde e o 3º Simpósio da CURES. Eventos promovidos pela instituição para a comunidade acadêmica, profissionais da área e também usuários dos serviços prestados pela Clínica Universitária Regional de Educação e Saúde. Três dias de programação. Atividades começam na terça-feira de manhã com mesa redonda sobre processos de educação e redes de cuidado a partir da intersetorialidade. A programação vai enfocar palestras com o pessoal convidado de fora do nosso ambiente, também oficinas que vão ocorrer, quatro oficinas diferentes. Eu acho que vale destacar as oficinas que são a oficina de encontros e contos, oficina de hip hop, saúde no trabalho e também a oficina de apoio institucional. Além disso, também a apresentação de trabalhos científicos e a integração da rede podendo relatar experiências, então junto com os serviços da rede, trabalhadores e também os nossos estagiários aqui da CURES. Trabalho, educação e gestão na saúde. Temas abordados por professores, profissionais da área e também estudantes da instituição. Evento de graça e aberto a toda a comunidade. Esse evento, ele é institucionalizado, então ele vai ter como alvo o público acadêmico, mas a gente amplia para o público regional, para profissionais da área da saúde, demais profissionais também. E também a gente amplia para o público que tiver interesse na programação, podendo incluir inclusive os nossos usuários, pacientes. Segundo a supervisora de estágios da CURES, eventos como esse são fundamentais para a formação dos alunos. Possibilitam vivências além da teoria e práticas obrigatórias de cada curso. Integram acadêmicos e profissionais que já atuam no mercado de trabalho. O intuito geral é a gente sempre poder oxigenar com novas ideias, poder mostrar os trabalhos que são feitos e poder avaliar, repensar e poder mostrar o que se faz em saúde mesmo. As inscrições para participar podem ser feitas pelo site univates.br barra eventos. Mais informações pelo telefone 3714-7000, ramal 5882. E a seguir, espetáculo Notre Dame. O musical vai ser apresentado no Teatro da Univates. O preço da carne não parou de subir nos últimos meses. Os reajustes podem ainda ser maiores daqui para frente. O principal vilã da inflação em setembro, com alta de 3,7%, maior desde outubro do ano passado, a proteína animal pode continuar em elevação nos próximos meses. Boa parte da alta do produto, medida pela IPCA, é causada pelo aumento das exportações para a China e Rússia. O mercado russo suspendeu nesse ano as compras dos Estados Unidos e da União Europeia e aumentou os negócios com o Brasil. O aumento do preço da carne é causado pelo mais básico princípio da economia, a lei da oferta e procura. Muita exportação resulta na redução de carne disponível para os consumidores brasileiros. No acumulado de janeiro a outubro desse ano, a cotação do boi gordo aumentou 13%. As informações são no Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da USP. Pesquisa aponta que de cada 5 crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos, 3 têm celular. O número foi colhido em 2013 na região sul e divulgado em setembro na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. O dado significa um aumento de quase 20% em 5 anos, já que em 2008, 39,5% das crianças tinham aparelho. Notre-Dame de Paris, escrito em 1831, ficou conhecido no mundo todo em versões cinematográficas e em musicais. A maioria delas traz a história do triângulo de amor impossível entre o Corcunda de Notre-Dame, Frollo e a Cigane Esmeralda. Uma adaptação do livro do francês Victor Hugo, Chega Alageado. A atração está marcada para o dia 19 de novembro. A Companhia Teatro Novo de Porto Alegre chega alageado para apresentar um musical baseado no clássico da literatura francesa. Quinze profissionais estão no elenco da peça. Atores, bailarinos e cantores. Na montagem, além da trama amorosa, são abordados temas como preconceito e xenofobia. Espetáculo para ver e ouvir, mas também refletir sobre problemas sociais. Trata das relações de uma pessoa que tem uma deformidade, né, e todas essas interações também com as pessoas, com o contexto, com o julgamento que é feito disso. E o Had, que é o diretor da Companhia Teatro Novo, ele busca uma nova forma de contar isso. É uma forma com trilha original, com roteiro original. Então, não vai ficar preso àquela montagem tradicional. Essa é a primeira vez que o musical será apresentado no Teatro Univates. Segundo a gerente do Núcleo de Cultura e Eventos, a ideia é diversificar as atrações oferecidas para a comunidade. Esse é o papel do teatro, trazer coisas que antes a região não conseguia comportar por falta de uma estrutura adequada. A acústica que nós temos no teatro permite que os atores possam trazer esse trabalho sem a necessidade de grandes microfonações, né, de equipamentos diferenciados. Então, é um trabalho muito interessante. Vale a pena a comunidade prestigiar, participar, né, assim como nós trouxemos o balé também com casa lotada. Então, isso reforça que a comunidade quer que venha coisas diferentes. Atração para todos os públicos, crianças, jovens e adultos. As crianças que já têm um entendimento daquilo que está sendo apresentado, podem tranquilamente vir acompanhadas dos seus pais, logicamente, né. Como vai ser à noite, talvez dificulta um pouquinho as escolas trazer e os grupos. Mas nada contra, se alguma escola tiver esse interesse de programar a vinda dos seus alunos fora do seu período, né, de aula normal, serão bem-vindos. Mas fora isso, então, qualquer idade, dos 8 aos 80 ou mais, é uma peça que vai, com certeza, ter um interesse muito grande. Os ingressos para o musical já estão à venda no site ingressorapido.com.br ou na bilheteria do Teatro Univates. Os valores vão de R$ 50 a R$ 70. Recebem desconto de meia entrada, estudantes, cadeirantes, doadores de sangue e idosos. E o Jornal da Univates de hoje fica por aqui. Nós voltamos na segunda-feira à noite, a partir das 6h30. Tenha uma boa noite e um bom final de semana. E amanhã tem a edição especial do Jornal da Univates com as principais matérias da semana. Uma ótima noite, um bom final de semana e até segunda-feira. E amanhã tem a edição especial do Jornal da Univates com asimas groceries. Obrigado.